Nós estamos na residência da Estela e ela vem enfrentando problemas de saúde há muitos anos, se arrastando e como sempre, né? Fica jogando pra lá e pra cá, alguns documentos somem e outras pessoas não existem. O que está acontecendo? Ô Estela, o que está acontecendo com você? Eu estou aguardando um procedimento cirúrgico desde 2020 e sofrendo de lá até aqui. E passei por vários médicos pra poder resolver e nada, não sai a cirurgia. E eu não aguento, eu preciso das pernas pra caminhar. Depois que imobilizar tudo, aí não tem o que fazer, aí não precisa de cirurgia. Uma perna você usa a bota e a outra também agora... A outra está com problema sério, é só procedimento cirúrgico e não tem o que fazer. E você passou por médico, encaminhou você, você me contou aí que um fica jogando pro outro, como é que é? É, então eu passei pelo doutor da Associação dos Deficientes e aí, tipo assim, o doutor Massaiotti, ele ia me operar até fora daqui, ele ia me ajudar. Mas infelizmente, né, como todo mundo, ele se faleceu, né, tem o fim dele, né, não pôde me ajudar. Mas assim, aí eu passei por outros doutores pra passar o encaminhamento pra um profissional cirúrgico e o que que acontece? Ninguém resolve, depois do procedimento que eu passei pelo doutor, né, ele ia me ajudar, mas depois disso aí, que deu a pandemia também, eu tô desse jeito assim, passando só pelos médicos, pelos médicos e nada se resolve e o problema tá se agravando. O processo e encaminhamento está na autarquia, o que falta é só a boa vontade deles chamarem. É, a liberação da internação, só isso, a boa vontade, porque eu tô sofrendo mesmo, eu pedi ajuda pra vocês, pra equipe toda, porque eu sou sozinha e além de mim tem mais gente que tá precisando disso, eu sei que tá na fila, só que eu tô sofrendo muito, eu tenho noção de que eu tenho que esperar, só que eu tô esperando não é de hoje, é desde 2020, de 2020 a 2018, por aí começou a gravar, a outra perna. Faz o seguinte, Estela, qual que é o seu nome completo? Estela Nora. E esse endereço seu? Isso, é Rua Emiliano Perneta, Jardim América, número 1627. Faz o seguinte, faz um pedido pro prefeito e pro secretário da saúde, é um olhar especial pra você? Ah, eu gostaria que tivesse atenção como ser humano, sabe, porque a gente aqui não somos nada e eu preciso é assim ó, só de uma atenção, de uma internação pra uma cirurgia, nada mais, eu só tô pedindo uma ajuda, como ser humano, amor ao próximo a gente tem que ter, amor ao próximo, porque eu sou sozinha. Se eu parar de caminhar, o que vai ser de mim? Não vai ser nada? Então era isso que eu pedi, na humildade aqui eu estou pedindo ajuda, porque eu não aguento mais, dói, eu sinto dor dia e noite, dia e noite.